Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar as aves, tá? Aqui são a desbloqueada, que é grata, tem o ovo, o pardal, o pardal, o pardal, o robin, a galinha, o pato, o ganso, a codorna, o peru, o cisne, e o... essa aves aqui é a de baixo, a última, que eu não lembro. E essas daqui, ó, eu tô quase, é... quase terminando de desbloquear. Então hoje vamos com o beija-flor, tá? Já tem algumas salvadas aqui, que combinam muito com eles. Vamos com a primeira, que combina muito, ou vamos com a de baixo? Não. Deixa eu ver se... a primeira... A primeira... foi a... a... a do lado, na verdade. Vamos com a do lado, eu fui play assim. Gente, o... 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 tem a fênix, a cocodrisa, que ela é mística, e o grifo, que também é mística. Tá, vamos fazer alguma coisa aqui. Tá, hum... vamos fazer o que aqui? Gente, atualizou agora, agora tem o Halloween na bíblia. Chereidão casa. Olha... especializou agora, hein! E aí Pega os docinhos É nessa Um sabor Dura assim Dá pra pegar o doce Rosa E também dá pra pegar essa Colinha aqui E é pra colocar o doce Pro vento Nossa Parece que o beijafo O beijafo ainda tá segurando Ali Tá por cima do bico dele Tá Vamos procurar o doce 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 Já tá É por meio Gente Vocês viram Vamos se ouvir Agora a gente vai procurar o doce Vamos procurar o doce Vamos procurar o doce O que é isso? Vou procurar o doce É isso aí Um procurar o doce E aí E aí E aí E aí Caguei agora, mas não sei o que faz, mas não sei o que é difícil. Nem vou falar o que eu ia falar, mas tá... Gente, isso me deu um susto. Calma. Eu não quero fazer esse vídeo muito longo, porque tá acabando a bateria do meu celular aqui. Mas... O raio me atacar. Vamos ver o que vai dar se... O raio atacar. Ai! Vamos ver o que vai dar. Ah, não. Fantasminha aqui. Vamos ver o que vai dar se a gente... É... É... Entrar nesse raio. O que que dá? Será que a gente morre? Volta tudo de novo? Não sei. Não sei. Ó! Foi. Foi mais um. Eu tenho que dar essa brilhada na tela. Isso quer dizer que foi mais um. Raio. Pijão. Pijão. Um. Quem é que fez? Um. Não tem nada aqui. Quem é que fez aqui? Acho que ele tá off. Eu não sei. Eu não sei. Vocês conseguem ouvir. Esse é o barulho do beija-flor. Tá. Tá. Brata... O que faz eu aqui? Não sei. Eu... 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 Sério. Meu coração quase saiu pela boca, meu. Meu Deus do céu... Eita. Quase que eu caí. Aqui também parece uma dunca Tá chovendo Tá chovendo Ó, foi de novo Foi de novo Foi de novo Tá travando É, mas tá, né Vamos procurar o que faz aqui Ahn, gente Também dá pra fazer o doce Dá pra selecionar o doce Dentro da sacolinha Deixa eu pegar aqui a sacolinha Sacolinha de Halloween Eita, ai Pera, meu mano deu aqui Primeiro não deu o celular aqui Por favor Ó, deu bem de um rai, gente Tá gente, é Tá gente, eu vou pegar aqui a sacolinha Deixa eu pegar aqui a sacolinha Tego, o doce E cola aqui dentro Gente, eu não sabia disso Ó, deu mais um raio Por aqui Por aqui, por aqui Pela vila Tá, gente Gente, eu não sabia disso Que dava também pra Empurrar a sacolinha Gente, eu não quero que esse vídeo Fica muito longo Então Esse foi o episódio Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau